oi oi pessoal e aí gente como que vocês estão tudo bem olha só gente olha só eu fiz o último vídeo que eu fiz foi sobre o dendobre fim embriato né nos vasos aquelas torceira imensa é aí lá eu falei pra vocês que ele eu falei pra vocês substrato dele né mix de casca de pinos né carvão pedra brita né aqui eu tenho ele nessas placas de nó de pino olha que lindo eles pegaram o nó cortou e fizeram essas placas olha só que bonito gente e plantou o dendobre fim embriato eu achei tão lindo tão lindo na hora que eu vi eu me encantei né olha só tamanho dos brotos que já tá saindo olha que belezinha e que perfume eu tava bem encostado no meu rosto olha olha que lindo gente aí o que eu quis mostrar pra vocês esse outro modo de plantio eu ainda não tinha plantado ele em tronquinho desse jeito não era só em vaso né e nunca tinha plantado nem tronco nem placa nada e nem tinha visto no caso né eu vi em árvore tipo árvore assina no sítio já vi uma torceira imensa não pede de amor uma vez mas assim desse jeito ainda não tinha visto né ó pelo jeito ele não vai crescer muito né porque eu acho que não tem assim eu acho que não porque esse aqui já tá com flor olha só a gente que gracinha é muito bonitinha nessa plaquinha dá para colocar em qualquer cantinho ó né eu acho que ele não vai crescer muito aqui aqui já tem até um cakezinho ó tá vendo esse cake vai nascer um brotinho né é uma mudinha nova ó tá vendo que bonitinho né agora não é muito bonito olha só que interessante pessoal lindo lindo até coloquei um na rifa lá no grupo meu então vai ser uma rifinha lá no grupo de seis reais cada nome aí o freste por conta do ganhador que vai ser essa daqui ó então quem quiser participar entrar no grupo né de vendas vou deixar o link aí tá vou deixar de um grupo só eu tenho dois grupos de venda mas vou deixar de um só porque o outro a gente acabou é mexendo na configuração lado acabou revogando o link dele sem querer então quem entrar no grupo quiser participar o outro vai ter que pedir né se o grupo ficar cheio a gente passa para o outro grupo de venda os meus grupos de cultivo também se alguém tá tentando entrar no meu grupo de cultivo e não tá conseguindo gente foi revogado os links tá é teve confusão no grupo né agora nessa época de pandemia tá tendo pessoal entra invade faz bagunça né é isso aí não é só nos grupos do zap não que eu já vi várias pessoas reclamando não é só no grupo do zap não isso aí é até nos links da das salas de aula das crianças esse dia para trás invadir a sala de aula virtual do meu filho fez maior bagunça aí nossa senhora agora o pessoal não tem o que fazer né aí fica aprontando aí eu revoguei o link dos grupos de cultivo quem quiser entrar no grupo de cultivo vou deixar o número do meu whatsapp aí entra e manda mensagem para mim tá que eu adiciono tá bom no grupo de cultivo tá é aí vocês podem tá fazendo e agora o grupo de vendas não é tá livre vocês podem entrar na hora que vocês quiserem né só dá uma olhadinha nas regras tá e aí entrou no grupo colocar foto né pra gente saber quem é tá não entrar como fantasma e sair como fantasma tá sai entra sem nada você não sabe quem entrou quem saiu não entrou vai ter que a gente já vai desejar né que seja bem vindos né já vai dar uma olhadinha para ver se tá com foto se não tá quem é colocar nome no contato tudo certinho tá bom entrou já tem que passar o nome tá e liberar a foto nem que seja para os administradores ver tá bom aí isso que eu queria mostrar pra vocês muito lindo pensa gente olha o enraizamento olha ó plantaram com um pouquinho só de esfagno eu nem sei se você quer um esfagno eu acho que é um pedacinho de chachinho se eu não me engano mas não é bem um esfagno né mas poderia ser esfagno ó bem pouquinho tá vendo bem pouquinho então é essa plaquinha aqui eu tenho que aguar todos os dias né porque ela é bem seca né olha pra vocês verem a esse aqui não absorve água então eu rego todos os dias para não deixar os bobinhos murchar se não eles murcham fica feio né quando murcha os bobinhos então assim para não murchar tem que regar todos os dias para ficar sempre gordinho e bonitinho ó olha que lindo gente muito lindo aqui tem outro eu tenho mais muda nossa e o perfume né olha esse aqui foi pra vocês amarrar ó com esse coisinha aqui perfume deliciou ah tá saindo até um brotinho aqui ó agora é época tá pessoal de brotação gente quando é época de brotação caiu a floração aí vem a brotação é bom você se caprichar no adubo tá não tô dizendo para passar uma dose maior não é para passar o adubo certinho se é de 15 dias passa de 15 em 15 dias porque os brotos o que acontece eles precisam de uma boa alimentação para crescer e de uma boa umidade também tá então ele precisa ser bem nutrido tá é com vitaminas né com nutrientes né e tem que ter água também tem uma boa absorção de água né porque senão ele não cresce vai ficar feio murcho desmilinguido tá então ele precisa comer para crescer então começou a brotação o que que a gente vai fazer dá uma já se é uma do barra frã mas é adubo líquido não tem problema se é de 15 dias de 15 15 dias pode estar passando aqui que a gente pode fazer também colocar umas trouxinhas aqui ó de bocache ui ai a folhinha que tá na frente de bocache torta de mamãe com farinha de osso quem usa outro tipo de adubação pode ser de liberação lenta ou outro tipo que usa de adubo orgânico qualquer adubo faz a trouxinha amarra no araminho né e pronto né é mas tá muito bonitinho né olha só gente que fofurinha né muito lindo eu tenho aqui deixa eu mostrar pra vocês ah esse aqui que eu ia mostrar pra vocês olha gente que já tá abrindo olha só que lindo né né ó catléia chileiriana olha só que maravilha muito lindinho né olha olha a coloração das folhas bonito né agora é época também tá pessoal muito lindo 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 essa aqui também é a outra que a gente pode pôr em tronquinho eu tenho ela no tronquinho quando abrir a floração eu vou mostrar pra vocês tá olha só que lindo muito bonito ali tem mais né olha aqui olha o tamanho desse labelo olha muito lindo eu comprei muito lindo eu comprei bastante né porque dia 15 agora é o sorteio do consórcio né aí né pro pessoal ter né uma variedade pra tá escolhendo aqui tem essa aqui que já tá até murcha ó já murchou essa aqui é tão bonita pessoal mas agora ela já tá caindo a floração mesmo a pena branquinha branquinha ó essa daqui é a catleia intermédia albicensem ó é porque punk não punk tata né então é ela né quando ela chegou pra mim ela estava um pouquinho desidratada agora já tá bem já hidratou um pouco já tá bonitinha né gente tá muito quente nossa senhora agora é época pessoal né toma cuidado gente com podridão negra porque muita quentura e muita umidade o que acontece fungo né então agora é a época de vocês tomar cuidado com fungo deixar as plantas sempre uma longe da outra gente ó pra entrar uma boa ventilação né ai Fran mas aqui eu não tenho muito espaço mas assim se vocês deixar muito em cima gente e não ter espaço entre uma e outra o que acontece se essa pega fungo passa pra opa pra essa aqui então não pode tem que ter um espacinho para ter ventilação aqui catleia metista gosta olha aqui em cima ó ó que linda também comprei bastante também né ó porque eu falei que nem eu falei né ó que tem o que os consórcios pessoal quem quiser participar dos consórcios viu pode estar me chamando nos grupos de venda tá ou no meu grupo no meu número do meu telefone tá bom né porque como agora eu arrumei lá os links dos grupos vai ficar difícil pra vocês entrar no grupo de cultivo vocês vão ter que entrar no grupo de vendas lá vocês pedem pra entrar no grupo de cultivo também pode ser tá ou entra o Fran quero participar do consórcio tá bom aí eu vou atender vocês ou a Vitória vai atender vocês tá bom olha 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 só que lindo aqui tem essa também muito cheirosa pessoal gosta bastante né olha tá abrindo também os botões ó tá vendo também trouxe vários também olha só tá abrindo agora essa planta cheirosa essa cheira longe 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 muito linda né muito bonita olha só gente que fofura olha só gente que fofura essa aqui é a zigopétalo ó ó tá abrindo agora olha que lindinha né que bonitinha muito linda olha olha ó muito linda e tem muita gente ó pra quem gosta de pintadinha tá aí pessoal vou mostrar aqui agora pra vocês né continuar aqui onde eu comecei né que eu queria mesmo mostrar pra vocês olha essas plaquinhas aqui porque eu me encantou fiquei muito encantado falei ah eu vou mostrar pro pessoal né é uma ideia às vezes a gente fica sem ideia porque ele é um tendobre bem grande né gente muito grande e aqui ele tá pequenininho ó e já tá dando flor olha só que bonitinho ó olha só ele não cresceu muito né eu acho que deve ser por causa da plaquinha né mesmo se crescer e ó olha só como é que tá em pézinho esse aqui tá em pé esse aqui tá deitadinho porque tá cá a flor pesou ele ó também ó o tamanho ó o tamanho desse cacho de flor que bonitinho né gente ô meu deus a gente que apaixonada por orquídea né qualquer coisinha faz o dia da gente né olha coisinha não né que pra gente é muito um enraizamento desse brotação floração e perfumada ainda quem que não gosta né pessoal um beijo pra vocês tá é quem quiser participar dos grupos será bem vindo nos grupos o de cultivo é só pedir pra entrar que a gente adiciona tá bom tem as regrinhas do grupo pra segurança do grupo mesmo e o de venda também entrou no grupo tá a gente já vai tá dando uma verificada pedir nome tá tudo certinho é pedir pra liberar as fotos pra gente ver né pros administradores ver né quem tá entrando então quem quiser um grupo um pouquinho mais seguro vai ter que ser assim tá porque tem não adianta né a gente às vezes fala eu não gosto muito eu queria um grupo sem regra desde o começo ah eu quero um grupo todo mundo entra sai quando quiser na hora que quiser pra mim seria o ideal né mas gente às vezes não tem como né nem tudo que a gente quer né a gente pode e às vezes o que a gente pode a gente não quer né aí fazer o que né então é isso aí pessoal um beijão pra vocês e até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado aqui do meu dendobre o fimbriato coisa mais fofinha do mundo olha só beijo tchau 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 beijo tchau